E aí galera, que valeu aqui, o Kotaro ou o Hitokiri, mais um vídeo aí pra vocês. Fiquei curioso galerinha, com esse jogo, é um jogo de skate com passarinhos. Então eu resolvi trazer pro canal aí pra gente poder conhecer. Infelizmente não tem PDBR, mas tem em espanhol, então tá valendo. Então, vamo começar a aventura aqui. Beleza, vamos escolher nosso passarinho aí, nosso pássaro espécie. Passarinho meio cheio, hein. Porra. Cacaburra. Tá certo. Cacaburra. Podorna argentina. Eu tinha feito um aqui mais ou menos. Que bom, Kotaro? Haha. Oh. Capazes de astronauta. Oh. Cacaburra de gato. Tem bastante coisa, hein? Olha esse kit com moicano aqui. Nossa, deixa um fio, viu? Nossa! Ah, vai tu mesmo, tá ótimo. Ahn... Usar na cara. Tá, vou deixar sem mesmo. Ahn... Nas costas. É, capa... Cinta... Parece da hora. O que mais que temos aqui? Ahn... Nossa skate... Hum... Que maneiro. Beleza. Hum... Todas as rodinhas. Acelerejada mesmo. Beleza. Tá. Hum... Escolhi local. A gente pode fazer manobras. Pode fazer... Combos. Escolhi local. Ahn... Ahn... É... 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 Estou tentando descobrir os controles aqui. Nossa, ele é muito sensível. Lembrando que quem quiser ler, galera, para o vídeo para ler com calma. Tá. Estou tentando ver aqui as manobras, né? Aqui para a gente ter um pulso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu amigo é muito difícil esse aqui E aí E aí E aí Tchau. E aí 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 Basicamente Se vocês podem olhar galerinha É meio que Tá mais pra um jogo zoeira do que Do que pra um jogo de skate mesmo E aí Eu ainda não consegui fazer uma Manobra Nesse troço E aí 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 Então, a gente vai ter esses objetivos aí, pra gente fazer, meio que é do tutorial né, opa, tem alguma coisa ali. Ele cai como um cocô, olha aí. Vamos aqui. Nossa, é muito, é muito dificinho, esse jogo aqui, é bem dificinho, velho. Tem esses objetivos aí do tutorial ali, mas... Já tá difícil controlar esse aqui. Nossa, cocô aqui, é muito difícil esse cocôzinho. Olha. Bom, mas o bom que vocês tem o meu canal aí, pra poder ver o jogo antes de comprar. Então, se vocês querem comprar esse jogo, veja esse vídeo, que vai salvar o seu dinheirinho. Tá. O gráfico é até bonito, galerinha, mas... Mas, realmente, ele tá mais pra um simulador mesmo. O gráfico é até bonito. O gráfico é até bonito. O que é isso? Bom, mas enfim, esse é um videozinho rapidinho mesmo, só pra vocês fragar esse jogo, o que eu achei de frentão, então, eu queria trazer pra vocês, no caso aí de terem algum corajoso que queira comprar esse jogo aí, né? Pra depois não se frustar de ter comprado o jogo sem ter visto um vídeo antes aí, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não deixe de comentar, dá um tapa no like, se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. Lembrando galerinha, eu deixo mais informações na comunidade aí do YouTube, que tá aí no canal, pra mais informações, e como sempre, sempre deixo a descrição dos desenvolvedores, do estúdio, requisitos mínimos e recomendados pra poder rodar esse jogo aqui. Então, é isso aí galera, que eu estou errando aqui do Sonic, bruta, mas... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.